Descarte irregular de centenas de pacotes de linguiça numa área da Prefeitura de Barrinha. São quase 4 toneladas com vencimento em outubro. Os kits eram para cestas básicas distribuídas à população. Quanto mais passa a enxada, mais pacotes de linguiça tipo calabresa são encontrados no meio da terra, dentro de sacos pretos. Eles estão numa área rural da Prefeitura de Barrinha, próxima à cidade. O que chama a atenção, além do local onde foi feito o descarte, é que não é comida vencida. O prazo de validade termina em outubro deste ano. Segundo a denúncia, as linguiças estavam em cestas básicas que começaram a ser distribuídas à população na semana passada. Um total de 1.830 kits. Há relatos de que os moradores perceberam um gosto ruim e reclamaram com a Prefeitura. Após isso, os pacotes foram recolhidos e jogados aqui no buraco. A investigação está com a Polícia Civil. Foi registrado o boletim de ocorrência e feita a perícia no local. O laudo sairá em 10 dias, contados da última sexta-feira. E depois disso, o caso será encaminhado ao Ministério Público. A polícia vai investigar a origem, de onde vieram esse material que foi descartado. Se o alimento estava dentro do prazo de validade, por que foi descartado dentro do prazo de validade? Seria uma negligência de alguém ou de conservar esse material? Ou por que não devolveu para a origem, esse material estava danificado? E na sequência, pode também gerar um crime contra a economia popular, contra o consumo. Descartou o alimento bom para ser usado? De onde vieram esse alimento? Foi de uma licitação mal feita? Então, é uma bola de neve que vai se crescendo com o desenrolado das investigações. Eu preciso, no primeiro momento, pegar esse laudo na mão. A Prefeitura informou que as linguistas chegaram ao município por meio de doação de cestas básicas do Estado. E que, no momento da entrega à população, a assistência social identificou o mau cheiro. Por isso, foram retiradas dos kits. Disse também que a Vigilância Sanitária analisou que o alimento não estava próprio para consumo, mesmo dentro da data de validade. E que as diretorias regionais de assistência e desenvolvimento social de Ribeirão autorizaram o descarte. Mas, em relação ao local, garantiu que foi aberta uma sindicância para apurar eventual responsabilidade de quem o fez. A Câmara vai investigar. Gislene Lopes, de Barrinha, para o Jornal da Clube. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social para confirmar a justificativa da Prefeitura de Barrinha, mas ainda não tivemos resposta. Legenda Adriana Zanotto